A agricultura é essa convivência entre o homem e as plantas, reino animal, reino vegetal, para que ambos vivam, ou convivam, ou tentem, porque a agricultura hoje não tem tanta convivência. Eu sou Bruna de Oliveira, sou nutricionista e uma das integrantes do projeto Refazenda. Refazenda é um empreendimento de economia solidária que visa popularizar as plantas alimentícias não convencionais, que são as PANQ. Um físico muito bacana, o CAPRA, ele fala sobre alfabetização ecológica, que somos analfabetos ecológicos. A gente não conhece os princípios da ecologia, de resiliência, de flexibilidade. A gente não entende o mundo como um sistema, como algo sistêmico em que nós fazemos parte. Como eu entendo a agricultura e a alimentação como eixos basilares para a manutenção da vida, eu acho que a gente precisa repensar como a gente está levando a nossa vida, como a gente está conectado com a natureza. Repensar como é que a nossa vida vai surgir, tanto na produção, quanto no consumo, quanto na distribuição, é mudar a lógica de dominação para a lógica de convivência. Agricultura urbana está aí, hortas comunitárias são aí as comunidades que sustentam a agricultura, o projeto Refazenda, são inúmeras iniciativas. O Congresso de Agroecologia. É, o Congresso de Agroecologia. Então, são espaços difusores de matemática que é a vida pela vida. A agroecologia é a vida pela vida. Cavalo corredor, cabrecho é cubo. Cavalo corredor, cabrecho é cubo. Cavalo corredor, cabrecho é cubo.